O exército israelita bombardeou mais de 500 alvos na faixa de Gaza durante a noite. A ofensiva militar foi levada a cabo após este domingo, Tel Aviv ter declarado formalmente guerra ao Hamas. O conflito tinha já feito mais de 700 mortos em Israel depois do ataque sem precedentes levado a cabo no sábado pelo grupo fundamentalista islâmico. 260 corpos foram recuperados de um local onde corria um festival de música maioritariamente frequentado por jovens. Ainda de acordo com o Hamas, mais de 130 israelitas foram feitos reféns. Benjamin Netanyahu promete não poupar o grupo pelo ataque. Este domingo, o governo de Israel acionou o estado de emergência para armamento de civis. O reforço está a chegar também dos Estados Unidos. A garantia foi já dada pelo presidente Joe Biden, com Washington a comprometer-se a enviar toda a ajuda necessária para Tel Aviv. Mais de 48 horas após o grupo militante palestiniano ter lançado um ataque surpresa, um porta-voz da defesa israelita diz ainda estarem a decorrer combates no terreno, no sul de Israel. Os militares admitem que os combatentes do Hamas ainda estejam a entrar no país, a partir de Gaza. Após dois dias intensos de combate, as autoridades palestinianas registavam mais de 400 mortos e cerca de 2.300 feridos. De acordo com as Nações Unidas, o conflito já fez mais de 123 mil pessoas deslocadas em Gaza.